Tinha um na rua do central, ele deve entrar no beco do amarelo, tá ligado? Tem aqui comigo. Phoenix? Tem aqui no beco do amarelo ainda. Tem mais dois HS. Matei dois. Desce os vagabundo, desce os vagabundo. Tá quanto? Já matei três. Matei três, solta dois. Pula, tela. Foi mal, foi mal, foi mal. Se explotou, se explotou, se explotou, se fodeu. Se explotou, se fodeu. Ai, tomei. Matei um. Tomar no cu, porra. Que você perca, birão. Tamo junto, birão.